Depois do rompimento da barragem de Fundão, a população ficou mais preocupada com a situação das barragens em Minas. Hoje uma novidade chegou a Ouro Preto. Foi inaugurado o primeiro sistema de rejeito a seco da região dos Inconfidentes. A empresa Indalco acaba de instalar na fábrica o filtro Prensa, tecnologia que permite dispor o rejeito de forma sólida. É um projeto que vai nos ajudar a interromper as operações com barragem, necessidade com barragem, o risco que tem com o bombeamento de lama. Foram investidos mais de 20 milhões de reais com a tecnologia. O novo sistema vai diminuir os impactos ambientais, além de economizar mais de 360 mil litros de água por dia. Esse rejeito pode ser armazenado por tempo indeterminado. Ele será disposto em uma pilha de rejeitos secos. Essa pilha tem todo o sistema de drenagens, drenagens profundas, perimetrais, uma bacia para contenção de sedimentos, para garantir a qualidade da água que vai sair no efluente. O volume dessa pilha tem capacidade para em torno de cinco anos de operação nossa e, posteriormente, a empresa vai estudar ou ampliar essa área ou fazer uma nova pilha. Atualmente, os rejeitos gerados no processo de beneficiamento da bauxita são bombeados até a barragem de Marzagão, que terá a operação encerrada nos próximos anos. A gente já iniciou um projeto de descomissionamento da barragem. A intenção da empresa é eliminar toda a operação com essa barragem a médio prazo. Seria de cinco anos, mais ou menos, o prazo que a gente estima para estar encerrando com essa operação. O prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta, compareceu à inauguração. Isso é um ganho ambiental, é um ganho também de reutilização de recursos, principalmente recursos hídricos, e é um ganho para o município também com relação à segurança, sem prejuízo de empregos, tendo em vista que há geração de empregos na manutenção, na operacionalização desse sistema, e com isso comprova a responsabilidade da empresa Hidalgo e, conosco, a tranquilidade do município não ter nenhum risco futuro de um acidente, de uma represa.